Olá, sejam bem-vindos ao curso Dificuldades Ortográficas na Língua Portuguesa. Aqui com vocês é o professor Eliette Cássia. Nós vamos para a nossa aula 5 e agora nós vamos falar de mal com U e mal com L. Mal ou mal? Eis a questão, né? A dúvida de muita gente. Então, é o seguinte, mal versus mal. Quando é que eu uso? Você tem que compreender o mal como o antônimo de bem e tem que compreender mal com U como o antônimo de bom, que assim você não erra mais. Veja os exemplos. Antônimo de bem, mal com L. Ele é mal-humorado. Ou, se você trocar, né? Ele é bem-humorado. Toda vez que você conseguir fazer essa troca de mal por bem, você deve usar o mal com L. Vamos ver agora como que é o mal com U. Antônimo de bom. Então, fica da seguinte forma. Ele é um homem mal. Se você conseguir trocar isso para ele é um homem bom, então, mal igual a bom, né? No sentido de antônimo. Então, se você conseguir fazer essa troca, então é isso que você deve usar. O que nós vamos fazer nos próximos slides? Nós vamos mostrar algumas frases utilizando o mal, outras mal com U. E vamos depois fazer uns exercícios de fixação, no qual, se você quiser, pause o vídeo, faça você, depois volte, me acompanhe na explicação, veja o gabarito. E vamos não mais errar mal com L ou mal com U, quando você tiver que usar da próxima vez. Seguindo. Então, agora nós vamos ver algumas frases com mal com U. Lembrando que tem que, basta você trocar, se você puder trocar por bom, então, é esse mal aqui que você deve usar. Aquele homem é mau caráter. Aquele homem tem um bom caráter. Então, aqui está correta, porque é assim que tem que usar. Exemplo 2. Você está sendo mau. Ou, você está sendo bom. Então, mal com U. Esse cachorro é mau. Esse cachorro é bom. Também está correto. Ele seguiu por maus caminhos. Poderia ser trocado, ele seguiu por bons caminhos. Então, aqui, exemplo de frase de uso com mal com U. Então, vamos aqui, seguindo. Vamos ver alguns exemplos agora de uso com mal com L. Você cheira mal. Podemos trocar mal por bem. Você cheira bem. Então, é assim que faz mesmo, com esse mal aqui que você deve usar. Outro exemplo. Ele é meu bem e meu mal. Outro exemplo. Não me leve a mal. Mais um exemplo. Não te desejo o mal. Eu te desejo o bem, por exemplo. Vamos agora, então, para alguns exercícios de fixação. Lembrando que o emprego de mal com L é quando podemos opor a bem. E o empregamos mal com U quando podemos opor a bom. Então, empregue mal ou mal. A. O hipopótamo tem espaço hábito. Bom hábito ou mal hábito? Veja lá depois no gabarito. Antes só do que mal acompanhado? Mal com U ou mal com L? Que mal humor é esse? Minha vida vai mal. Vamos ver, então, agora, como que fica isso. O hipopótamo tem mal hábito. O hipopótamo tem bom hábito. Se eu posso trocar mal por bom, então, tem que ser mal com U. Aqui na letra A. Antes só do que mal acompanhado. Antes só do que bem acompanhado. Se eu posso trocar mal por bem, então, eu tenho que usar mal com L aqui. Certo? Então, vamos para C. Que mal humor é esse? Que bom humor é esse? Se eu posso trocar mal por bom, então, é esse mal aqui que eu devo usar aqui nessa questão C. Minha vida vai mal. Minha vida vai bem. Quando e toda vez que eu posso trocar mal por bem, é esse mal aqui que eu uso, tá? Se ficou alguma dúvida, cheque aqui o gabarito. E era isso que eu tinha para dizer para vocês. É um assunto tranquilo, tá? Basta fazer essa troca aí que vocês vão conseguir fazer o uso de mal com U e mal com L sem muitos problemas. Muito obrigada por assistir essa aula. Me siga na Uniacademia e SS Licácia. Avalie o curso, compartilhe, deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para mim. Até mais, até a próxima aula.